Olá a todos do canal Hot Notícias e já estamos no terceiro vídeo, exatamente galera, nesse carnaval, é o terceiro vídeo que fazemos sobre o Neymar que quebrou o silêncio e falou sobre tudo isso aí relacionado a Anitta e vocês vão saber já já o que ele disse sobre esse namoro, suposto namoro, vocês vão saber nesse vídeo, ok? Então vamos lá direto e reto dar aí o mais geral do que está acontecendo, né? Segundo informações do site TV Foco, os dois teriam ficado em um dos camarotes namarquês de Sapucaí e Bruna Marquezine, que estava presente no mesmo local, né? Mais uma vez a Bruna presente da mesma forma como foi lá em Salvador, dessa vez no Rio de Janeiro, estava ali próximo de Neymar, né? Muita coincidência? Eu acho que não, né? Ela acabou sabendo de tudo, né? Inclusive, ela acabou aí deixando de seguir a Anitta, depois voltou a seguir a Anitta, depois chegou até a deletar sua conta, parece que já foi reativada, enfim, demonstrando aí que ela realmente sentiu tudo isso. Neymar acabou sofrendo uma série de ataques por conta dessa atitude que ele teve de ter ficado supostamente com a Anitta, né? Mas temos aí algumas, talvez, provas, enfim, ele inclusive aparece aí com a boca cheia de batom, né? Da mesma cor da Anitta. Depois ela acabou dizendo, né? Que ele bebeu no mesmo copo que ela, né? Não convenceu muito, né, galera? Bom, eu não sei, né? Não posso afirmar, mas... Não sei, não, acho meio estranho. E a Bruna Marquezine acabou saindo como vítima disso tudo, né? Receberam aí um apoio da galera que curte ela, principalmente do Twitter. Mediante isso, o TV Foco, né, acabou aí procurando assessoria de imprensa de Neymar. E por meio de uma nota, limitou-se a dizer que eles são apenas amigos, né? Que ele é apenas amigo da cantora Anitta, que está conquistando toda a América Latina, né? Eles aí tiraram aí o deles da reta, falaram que são só amigos. Aquele negócio todo que já esperávamos, né? Anitta acabou também se pronunciando. Disse o seguinte, vocês vão inventar que eu peguei, que eu deixei de pegar. Infelizmente, não peguei ninguém. Acabei, inclusive, com um pouco de raiva, que saí no zero a zero. Houve também um bafafá aí, que ela teria ficado com o Gabriel Medina. Também um comentário que teria ficado com o Neymar. Quer dizer, cada um falou uma coisa e, enfim, ela acabou negando tudo também, né? E, ao que sabemos, como eu disse lá no início, a Bruna ficou bastante sentida, né? Demonstrando que ainda tem sentimentos por Neymar. Essa ida e vinda deles, realmente, ao longo desses anos, parece que não ficou bem resolvida. Eu diria o seguinte, tem que olhar pra frente, né? Não deu certo uma vez, vai tentar a segunda. É complicado a terceira, a quarta, a quinta. É bem, bem difícil acreditar que um dia pode dar certo. Não é impossível, né? Mas, pensa bem, né? Nisso que vai e volta, vem e não vem, enfim, aparecem outras pessoas, outras histórias, outras brigas por conta dessas pessoas. E eles são muito badalados, assediados. Nossa, não gostaria de imaginar a confusão que seria eles voltarem hoje, por exemplo, e começarem a conversar como é que foi você com aquela fulana e a Bruna com o Beltrano. É bem complicado, né? Até porque eles ficam bem expostos e todo mundo acaba sabendo de tudo. Em resumo é isso, galera. Agora vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Até esse momento é o que temos, mas aguarde que já já, ainda no próximo vídeo, estamos aqui separando um material bem interessante da Bruna Marquezine. Ela acabou se manifestando, mas esse vídeo fica para o próximo. Se inscreve no canal para vocês não perderem essa informação, ok? Deixe seu like, deixe aqui sua opinião. Aqui tudo é Hot Notícias.